Tá, voltamos e aqui, ó, com instrumentos, tá, preparados aqui pra fazer música, música ao vivo aqui. Vai ser um ensaio aberto, primeiramente. É, exatamente, é um ensaio aberto aqui, a gente vai, a gente tem uma composição, né, do Bruno, enfim. Botamos a galera na roda aqui pra trabalhar. Exatamente, né, já nos, já nos trouxe ali umas atividades, depois a gente vai ter umas coisas surpresas, ele falou. Surpresa, surpresa. E, enfim, vamos fazer aqui um ensaio aberto pra essa composição, de quem é a composição, Bruno? É, o nome dessa música é Ensinar e Aprender, e ela tem uma história que eu vou contar depois pra vocês, mas ela foi feita por graduandos lá do IPA, do projeto PIBID. Olha aí. O Duca e eu, o Duca Duarte e eu, e os adolescentes também comporam a letra, né, a gente fez todo um jogo de composição, de escrita, e foi lapidando a letra até chegar aqui. Se eu não me engano, foi a Júlia e a Dani que tomaram a cabeça dessa letra aí, lá do Colégio Tubino. Que legal, olha aí. Bah, que show, cara, que se elas estiverem assistindo, é muito legal. Bom, depois eu vou contar a história pra vocês. Então tá bom. Vamos tocar, então? Vamos lá. Um, dois, 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 dois. Tem um combinado? Podemos começar assim, né? Educação pra evoluir, superar, conectar almas, fortalecer, mudar. Aprender é a base de tudo. Educação, respeito pro mundo. Ensinando e aprendendo pra começar Não tem muito mistério, é só se esforçar É a melhor forma de viver É o caminho certo para poder crescer Ensinar e aprender é meu lema de viver 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 Ensinando e aprendendo para começar Não tem muito mistério, é só se esforçar Não tem muito mistério, é só se esforçar É a melhor forma de viver O caminho certo para poder crescer Ensinar e aprender é meu lema de viver 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 Educação pra evoluir, superar, conectar almas, fortalecer, mudar Aprender é meu lema de viver Aprender é a base de tudo Educação, respeito pro mundo Ensino mundo e aprendendo para começar Não tem muito mistério, é só se esforçar É a melhor forma de viver O caminho certo para poder crescer Ensinando e aprender é meu lema de viver Ensinar 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 efriend Ensinar e aprender é meu lema de viver Ensinar e aprender é meu lema de viver Ó, olha aí Saiu, hein? Pra primeira vez, tá bom Primeiro take, hein? Ah, isso aí, ó O que é fácil? Coisa linda, cara, bah Muito show, muito show Bah, muito bom mesmo Que legal, cara, essa música vocês Fizeram ela no Pbid Então, já botando a mão na massa Conta pra nós Como é que foi que surgiu Tem uma história bem legal ali Que a gente era um grupo, né De Pbidianos E eu tinha assumido Uma oficina com os adolescentes Eu tinha feito meu estágio curricular No segundo ano, no ensino médio E em seguida, já com o Pbid Entrei e tive uma oficina permanente De música, uma vez por semana Durante um ano e meio E aí, nesse dia Específico, a gente tinha bolado Uma estratégia de confecção de instrumentos Musicais, a gente fez Tambores, maracás Ou ganzás, enfim E casus Com cano de PVC E garrafa pet Que tinha uma projeção, tipo Uma garrafa assim, né Até foi um colega do IPA Que a Profinize trouxe lá na aula Que nos ensinou a fazer esse kit E aí, o Duca Duarte Fazia parte E aí, ele teve a ideia Ah, vamos fazer então um samba Pra essa galera, né E aí, eu me lembro até hoje Ele passou dois ritmos de palma Pra depois a gente aplicar, né E como é que era mesmo Era mata a barata Na esquina Mata a barata Papai Mata a barata Mata a barata Mata a barata E aí foi Acontece que no final da oficina A diretora da escola Na época A professora Verônica Saudade, prof. Verônica Ela chamou E me chamou e disse Olha, seguinte Vai ter a gravação aqui Do No programa da RBS Que a reportagem da educação Precisa de respostas e tal Eles vão filmar a escola E a gente quer que vocês Toquem Nesse dia Aí eu Bom, demorou Porque eu já tinha feito Uma brincadeira De compor uma letra Com um tema aleatório Daí saiu uma letra lá Eles inventaram Coisas do imaginário deles Até uma técnica Que eu gosto muito de fazer Que é pegar um papel Colocar uma frase Virar Esconder aquela frase E botar a última palavra E assim por diante Eles iam fazendo isso A gente bota no quadro E depois corta ali daqui E sai a letra de música Aí como o tema desse dia Era a educação Então eu falei Bom, galera É o seguinte A Verônica chamou aqui E falou que é pra gente Se apresentar Na escola E também No programa Vai ser gravado Com a gente E a gente vai ter que fazer Então uma letra Sobre educação Aí deu ali Dois, três dias Eu voltei à escola E as gurias Elas já tinham Feito um monte De Frases Rascunhos E o refrão Eu já tinha Que era o ensinar E aprender Meu lema de viver Que era uma Era algo bem Bem que eu vinha Trazendo da Filosofia do Schaefer Que é aquela história Não tem mais alunos É uma comunidade De aprendizes Não tem aquela coisa Da transferência Do conhecimento Tá todo mundo Aprendendo junto Eu tenho coisas Que eu vou ensinar Pra vocês Porque eu sei Mas não é porque Vocês são mais novos Que não vão me ensinar nada Enfim Então é o ensinar E aprender Porque é o que me motiva Estar com as crianças Porque elas também me ensinam Sim Enfim Daí rolou isso A composição Saiu o relâmpago E aí o guri Que tava no violão Já puxou pro rock A galera Que tava Com os tambores Também já Aí virou um rock É do samba Essa mesma base harmônica Se transformou num rock Ou enfim No que quiserem classificar Agora a gente já tava Até puxando um funk Pode ser Como quiser E aí foi isso A história dessa música E a gente acabou tocando Se apresentando No auditório Elizabeth Lee Lá do americano Nos apresentamos Lá no Lá em cima No IPA também E foi rodando Rodou a música E teve toda Uma outra estratégia Por volta também A gente fez Muita música em movimento Encenação E muita improvisação Também É mais ou menos isso aí Pá muito show Sério gostei mesmo Da música Bem legal Assim a letra E o clima Pra cima Bem legal De esperança Pela educação E três acordes Três acordes Fica na cabeça Fica muito na cabeça Muito boa Coisa linda Bom Bom E aí quais são As outras atividades Tu disse que é surpresa Revela pra nós Eu vou revelar Que quando eu comecei Também Eu não tinha Muita noção Do que fazer Na sala de aula Eu comecei a adaptar Os exercícios Os jogos do teatro Pra música E mais tarde Eu acho que vou pegar Eu acho que vou pegar esse daqui Uma então Tá Aí depois a gente pode inventar moda Vocês podem inventar também Tá bom Vai começar comigo Então é como no teatro A gente usa Passar energia com o corpo Assim ó Zip E aí vai viajando Aí eu apliquei isso Nos instrumentos aqui Daí fica assim ó Vamos lá Deixa eu ver Tarararã Tararã 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 Tchau, tchau. 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 Ah, vamos trocar de instrumento. Vamos. Ah, cara. Ah, assim. Tchau. 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 Tchau.